A gente gosta de estar com a próxima E eu tenho tantas músicas que eu não te amo E eu não canto com todas as vezes A gente não tem nada que saber nem beber Vou cantar uma bela ou vitória por hoje É só falar Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?